Eu sou um sandalista, tô cercado. Vamos lá, tá bom o som, tem que testar o som, porque agora o microfone não tá 100%, então a gente tem que dar uma testadinha, dar uma testada no som, dar uma batida na cabeça dele no som. Entendeu? Do you believe me? 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 Vamos lá. Começando em Titã, agora começou a temporada, não tem mais aquele... todo aquele contrato lá, que tinha antigamente, agora é diferente a parada. Agora tem uma sequência de contratos, são oito. Eu vou pegar uma coisa pra mim. Do you believe me? Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos lá. E lá vamos nós. Combustos. Combustos sem bustos. Vou fazer aqui. Com controle. Entre lá e tome aquelas zonas. Elas são a sua vida. Os inimigos pegaram a zona alta. E aí? 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 E aí Nossa Sei lá o que aconteceu Não sei o que aconteceu Mas eu morri Não consegui matar Desculpa Caralho Não consegui matar Essa porra Zona C Perdida Zona B Carturada Vocês estão com a vantagem Das zonas Tá tudo dominado Mantenha uma pressão Caralho Tá tudo Pra matar Com submetralhador É difícil Sim Acho que Jesus Esse tiro flutuando E o cara O cara pulando Dando tiro Acho injusto Esse tiro Não consegui matar Controle total Os inimigos têm todas as zonas Nossa Eu não tava carregando Terminei de carregar Consegui trocar um soco Com ninguém Filho louco Sim Claro Ok Eorsi Não consegui Aqui Pegar Aí E Existe A E C Nossa, onde eu morri? Tarde da parede eu morri. Olha a vida assim, uma curva me mata. Você capturou a zona C, vocês estão com a vantagem... Ativou o bagulho ali, fodei. Meu alcance vai lá em cima. Nossa. A hora que ativo o meu bagulho ali, fodeu. Meu alcance vai lá em cima. Que isso? Deu um choquinho em todo mundo. Deu um choquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 O cara do mantido de cima, eu nem vi o cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tô chegando perto e o cara tá todo mundo morrendo, né? Preciso bater em alguém. Vai atacar o granada. Vai atacar o super. Acabou o... Ah, cara do outro lado. Moço, moço, peço licença. Eu sou o Novo aqui. A desrespeita, né? Eu quero que eu faça isso. Eu quero que eu faça isso. como assim? não morreu? tem que matar na granada? meu deus, quase morreu eu não entendo cabal Entendi, foi a nada agora, é que eu morri. Nossa, moço, peço licença. Oh, até que fiquem me matando. Vou ter que chegar perto para dar um super show. Nossa, eu pensei que eu ia cair certinho com esse direto. Eu vou cair certinho na sacada, passei direto, maluco. Nossa, eu pensei que eu caí certinho, não vai ter erro. Nossa, eu caí certinho, nada, eu caí longe pra caralho, maluco. Não, 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 não. Nossa. Nossa. é isso Nossa, tava bem preso no gelo A vantagens das zonas é de vocês Consegui Tive que matar no super, desperdicei meu super a toa Muito Aí, f*** 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 Zona A capturado Vocês estão com a vantagem Estão quase lá, continuem lutando e conquistem a força Estão com a vantagem Zona C capturado Apareceu a bombarde Ninguém Porra, não consegui pegar ninguém Porra Meu gelo não pega ninguém Não adianta Meu gelo não pega ninguém, caralho Essa arma, essa super pra mim é inútil Então ativo o bagulho e não mata ninguém Caralho, ganhei um monte de coisa Ficar trocando toda hora, vai dar um tempo Vou mantendo isso aí Ficar trocando toda hora, fudeu Vou ter dinheiro suficiente pra ficar trocando toda hora Não sei se já deu Não, dois contratos Super, super eu não consigo pegar ninguém Super não consigo pegar ninguém Caralho, ninguém Eu uso super, não consigo pegar ninguém Cara, tu não parece que some, some Progresso, contato, patrulha, eventos públicos e tudo Derrote combateria em assaltos Ganho progressional, vou derrotar combateria mais difíceis Derrote guardiões em caos Com super habilidade Nossa, um caos? Porra, daí tu me fode Minha menina Aí 75 desafios Negócio complicado Salva de recuperador Como é que essa arma será aí? Salva 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 de recuperador Vamos ver Não tem nada de espinha É assim que ela tem Afinal com essa arma Eu queria uma explosão De dano alimentar Nossa, bem Fraquinha Nada de muito bom A única coisa boa dela É a granada de espinha Que é tipo A O chão da arma Esqueci Alamúdia Como é que chama Caça a arma aqui? Top Top Tem granada de espinha Mas tem esse micromíssil aqui Que é bom O engraçado ali 1100 Poder máximo 1060 Como pode isso? Tem alguma coisa bugada ali Se poder fazer 1100 Como é que ela tá 1060 Fala pra mim Controle 1100 Captura Captura Indefensa Guardiões Zona C Capturado E aí 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 E aí